O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Eu peguei os 4 que vocês mais queriam ver, que teria mais a ver aqui com o assunto do canal e aí eu fiz esses aí, ou seja, são Vingadores Ultimato, Capitã Marvel, Toy Story 4 e Battle Angel Alita. Então vamos lá, vamos fazer o react agora de Toy Story 4, então se você já quer ver algum dos outros 3 antes, já tá no canal, tá? E se você quer esperar chegar no final do vídeo para ter lá os negocinhos para você clicar, vai até lá também. Então antes de dar esse play gostoso, não se esquece, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, tá bom? Só hoje eu vou falar isso 4 vezes, se inscreve no canal para você não perder nada. Inscreve no canal, ativa a notificação, com isso já é difícil, sem isso vai ser mais difícil ainda. Você tem um amigo em mim. Uau, esse lugar é incrível. Por que o Buzz vai nos encontrar aqui? Ele deve estar mantido em algum lugar. Ei, aqui, astro-boy. Se você acha que você pode pegar nosso top prize spot, você está errado. Está errado. Ajuda-me a sair daqui. Eu vou te ajudar. Com meu chão. Ah, velho. Não, já perdi. Já perdi. Já perdi aqui, mano. Já começou o Disney. You got a friend in me. Já perdi. Aqui eu já entreguei para mim. Eu falei assim, não, mas tá bom. Eu não vou conseguir ser racional com isso aqui, não. Já apareci. Já começou quanto a amigo estou aqui. Já... Você diz ali. Você pega uma chave aqui, ó. Tem uma chave bem grande, desse tamanho assim, ó. Tem um switch bem grande, assim, na minha cabeça. Escreve assim, ó. Maturidade. Ele está ligado. Mais ou menos. Mais ou menos ligado. Aí, começou. Amigo, estou aqui. Pá. Desligou. Desligou a chave da maturidade. Cabou. Aí você vai descendo o volume daquela voz que te faz assim, não. Da racionalidade. Não, não. Agora você vai agir só com a emoção. Só com a nostalgia. Só com os sentimentos. E é isso. É isso que essa abertura fez comigo. Então, aparentemente, eles vão estar em um parque de diversão. Os brinquedos vão estar em coisas desses... Esses parques itinerantes. Itinerantes? Eu acho que é parque itinerante o nome, tá, gente? Eu posso ter falado besteira. Esses parques que ficam viajando de lugar em lugar. Aí o Buzz virou um prêmio, velho. O legal é que eles foram chamados de Astro Boy. Ou seja, já vem as referências aí. Pelo que eu tô sabendo, pelo que eu tô pegando aí. Esses dois vão ser os principais alívios cômicos desse filme. Eles são o quê? Eles são grudados, né? Ah, eles são brinquedos grudados. Ah, que legal, velho. Pelo que eu já tô vendo aqui. Pelo que eu teve daquele comercialzinho anterior. Pelo que eu tô vendo desse trailer aqui. Eu vou rir muito com eles, velho. Ajuda-me a sair daqui. Eu vou te ajudar. Com meu pé! Eu te ajudo com meu pé! Uau! É! Como você gostou disso, Cheetah? Oh, oh, para o infinito e meu pé! Um infinito e meu pé! Cara, eu já gosto tanto desse pintinho, velho. Eu já gosto muito dele. Quem dubla ele? Calmei, calmei, gente. Me dá um minuto. Eu preciso saber quem dubla ele. Ah, calmei. Toy Story 4 Cash. Ah, caralho! Sabia que eu reconheci a voz, velho! É o Keegan-Michael Key. Porque ele faz umas comédias, mas tipo assim, não tem muito destaque. Ele não é um nome muito, assim, sei lá, um Jim Carrey da vida que eu faço. Jim Carrey, vocês sabem quem é Jim Carrey. Will Ferrell, vocês sabem quem é Will Ferrell. E por aí vai. Jack Black, vocês sabem quem é Jack Black. Mas ele não é muito reconhecido pelo nome dele. Mas eu vou botar o rosto dele aqui pra vocês saberem. Esse cara, ultimamente eu tô vendo uma série com ele chamado Friends from College, da Netflix. Cara, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Ah, velho, agora eu gostei mais ainda desse pintinho. Deixa eu ver de novo o Will. Ao infinito! E meu pé! Adorei, velho. Adorei. Então eu tô aí pra vocês, igual eu fiz no outro vídeo, se eu deixar a data, isso. 21 de junho, Toy Story 4, senhoras e senhores. Cara, puta que pariu, que é... Mano, eu... 2019, 2019, a Disney, ela quer a minha bunda temperada com sal grosso, tá ligado? Porque vamos lá. Olha só. Vamos pra Disney, Disney. Disney, Disney mesmo. Rei Leão, Aladdin e Dumbo. Começa por aí. Rei Leão é em 2019. É, Rei Leão é em 2019, isso. Então em 2019 tem, Rei Leão, Aladdin e Dumbo. Tem os três aí já. Disney, Disney. Aí Disney e Pixar, Toy Story 4. Aí Disney e Marvel. Capitã Marvel e Vingadores Ultimato. Aí Disney, Star Wars. E vai ter Star Wars 9. Mano, a Disney quer muito, muito, muito nosso corpo nu em 2019. Vocês não estão entendendo, velho. Vocês não estão entendendo o que que a Disney quer fazer amor gostoso com a gente. Só queria dizer o seguinte, Disney. Tô dentro. Tô afim. Me liga. Então, senhoras e senhores. Esse foi o vídeo aí do React de Toy Story 4. Se você gostou, deixa aquele like gostoso aqui pra nós. Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. E nesse momento deve estar aparecendo aqui os outros vídeos pra você assistir. Tá bom? Os outros vídeos dos outros React do trailer de Super Bowl. Tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E descansar, soldados.